Alguém me falou que você me enganou Eu não posso acreditar Tá bonito, hein, gente? Vai! Eu preciso saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar Eu preciso partir Sem eu vou resistir Esta solidão Provo para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Provo para o meu coração Vamos arrastar o chifre no chão, moça! Alguém me falou que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Provo para o meu coração Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Provo para o meu coração Amor Amor Eu gostaria de saber Se foi mesmo você Quem mandou me avisar Porque se for verdade Canta comigo! Eu preciso partir Eu preciso partir Tá bonito, hein? Esta solidão O amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão Qual o amor Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração Obrigado! Estou viajando, cruzando campos e cerdas Meu coração se alegra, se passo por minha terra Hoje não é mais bonito, a natureza é mais bela Gosto de minha querência, por sempre sonho e florida Onde vivi em criança, a minha infância querida Não sai nem minha lembrança, aquela gente amiga Quando sorrigam tá e quem está triste se alera A nossa vida é curta, todo mundo nada se leva A nossa vida é curta, todo mundo nada se leva Na casa que o meu bem mora, ao lado do seu portão Eu escrevi o meu nome dentro de um coração Expressei meus sentimentos a quem passar por aqui Vai saber que já tem todo o amor que mora em mim E aí, quem sabe que é o meu? É o anjo roiro dos cabelos cacheados Um metro e setenta e cinco, meu pedaço de pecado É uma paixão que brata ao peito, meu avesso 35 de cintura, 100% que eu conheço Ah, esse amor me mata A salva de dói, solidão de horror A paixão maltrada Ah, entrou no meu peito Tem um passarinho, fez o seu ninho, não tem mais jeito Homenagem a Zé Rico! Oh, vovão que gostou, vai barulho aí! Respeita os velhão do chapéu, respeita os velhão do chapéu Agora nós tá no ouro, agora nós tá no mel Respeita os velhão do chapéu, respeita os velhão do chapéu Agora nós tá no ouro, agora nós tá no mel Queimou a língua que falou que nós já era Que nós não tava no coro, não cantava mais as festas E agora tá aí curtindo o nosso sol Tudo que nós faz é bom, nós tá no meio da galera Respeita os velhão do chapéu, respeita os velhão do chapéu Agora nós tá no ouro, agora nós tá no mel Respeita os velhão do chapéu, respeita os velhão do chapéu Agora nós tá no ouro, agora nós tá no mel Queimou a língua que falou que nós já era Que nós não tava no coro, não cantava mais as festas E agora tá aí curtindo o nosso sol Tudo que nós faz é bom, nós tá no meio da galera Respeita os velhão do chapéu, respeita os velhão do chapéu Agora nós tá no ouro, agora nós tá no ouro Respeita os velhão do chapéu, respeita os velhão do chapéu Lançamento em dezeno do nosso DVD Essa música for forte com o Ian Santos, Amanda, Dom Márcio e Davi Respeita os velhão do chapéu Respeita os velhão do chapéu Boa, gostei Respeita os velhão do chapéu